A gente ama óculos de sol, todo mundo sabe, gente, eu duvido mulher que não se derreta com óculos de sol, eu adoro, eu acho que ele é um acessório de moda, acho que ele compõe uma produção e muitas vezes ele é quase o item principal de uma produção, por isso ele tem que ter muito estilo e hoje eu vou falar para vocês do retorno desses óculos, eles são vintage, modelo gatinho e que estão super em alta e sabem assim, aquela moda que vem e a gente diz assim, não, essa eu acho que eu não vou usar e depois de tanto tu ver, tu já sai com eles? Pois é, isso aconteceu comigo e eu estou super curtindo esse tipo de óculos de modelo gatinho, acho que ele rejuvenesce a gente, ele deixa a produção mais descolada e acho que dá personalidade. Esses dois modelos aqui ó, o preto e o tartaruga, vocês encontram aqui na fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos que é uma loja muito bacana de óculos, já tem uma tradição aqui em Porto Alegre porque possui laboratório próprio, conta com assessoria, supervisão do professor Enio que é referência quando nós falamos em ótica e aqui a gente encontra as melhores marcas e o mais importante, o melhor preço.